Fala amigo da cachaça, Luiz Peiro, cachaceiro aqui da Cachaçaria SP, tudo bem? Sabe o que eu vou tomar hoje? Magnífica cristal, já tomou? Isso aqui é uma maravilha, meu amigo. Essa cachaçaria fica lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu fui lá em novembro passado e conheci o Alambique. Fica na região serrana do Rio de Janeiro. Olha o cheiro que sobe, só de colocar no copo, que maravilha. Seu João Luiz Faria me recebeu lá. Nossa, que maravilha. Dá uma olhada nisso aqui, olha como já desce em lágrima. Cachaça, só um minutinho que eu volto a falar com vocês. Ela chama Magnífica, é boa mesmo. Ela chama Magnífica porque a esposa do seu João Luiz de Faria foi reitora de uma universidade no Rio de Janeiro. E na década de 80, mais precisamente em 85, quando ele criou esse Alambique, ele quis homenagear ela e botou o nome de Magnífica. Legal, né? Tem outras curiosidades, eu vou contando aqui pra você enquanto eu vou fazer uma caipirinha. Se um dia você pensar, tiver a ideia de fazer uma caipirinha, uma ideia magnífica é usar a cristal. Essa cachaçaria, esse Alambique, ele tem algumas coisas bem curiosas. Se um dia você puder visitar, eles marcam lá uma visitação, você pode ir lá conhecer. Uma das coisas interessantes que tem lá é que eles usam um Alambique de três corpos. Inclusive tem até um apelido esse Alambique, chama Alambique Alegria. Geralmente algumas cachaçarias já usam, alguns Alambique já usam dois corpos, um pra pré-aquecer o caldo antes de começar a Alambicagem. E ele tem três corpos, então o primeiro corpo é pra fazer o aquecimento da Alambicagem. Depois ele vai... Uma caipirinha bem normal aqui que eu costumo fazer, tá? Limão. Um cachaça boa, meu amigo, você vai sempre usar pouco açúcar, tá? Limão. Vamos macerar com açúcar aqui. E eu tava falando dos três corpos. O primeiro corpo pra pré-aquecer o caldo, o segundo pra Alambicá, e uma parte do coração da segunda Alambicagem já cai no terceiro corpo. E isso volta fazendo a cachaça ficar com esse aroma bem fresco. Com bastante presença da cachaça. É bem legal, bem bonito. Vamos colocar um pouquinho de gelo aqui pra gente caprichar na nossa caipirinha. Outra coisa que é interessante lá é o Alambic totalmente sustentável. Porque até a cana, toda a cana utilizada é plantada lá na Fazenda do Anil, onde fica o Alambic Magnífica. E também, todo o mecanismo que eles usam de prensa pra moer a cana, pra fazer o caldo da cana antes de fermentar, todo o mecanismo, a prensa, tudo, a moagem, toda ela é feita pra uma máquina a vapor. É muito legal. Uma máquina a vapor que vem de um trem antigo, né? É óbvio que o senhor João Luiz de Faria já comprou isso depois de um bom tempo, né? Porque em 1985 já não se usava mais máquina a vapor. Mas é que lá no sítio não tinha luz ainda, não tinha energia elétrica. Então eles usavam essa máquina a vapor pra tudo lá. Tinha um geradorzinho pequeno, mas essa máquina a vapor, até hoje lá tá funcionando, é muito legal de ver funcionando. Se você puder ir na época que eles estão alambicando, é muito legal. Então por isso que ela é totalmente sustentável. Inclusive, pra acender a caldeira, já colocando aqui a nossa... Magnífico, vou botar mais um pouquinho, porque eu gosto. O pessoal usa só uns 50 ml, eu gosto de botar um pouquinho mais. Até a cana que sobra a palha, que sobra da moagem, é ela que vai pegar fogo dentro da caldeira lá, né? Pra acender a caldeira, pra esquentar a caldeira. Então tudo é reutilizável. Inclusive a calda que sobra da cachaça é usada pra continuar fazendo adubo na fazenda. E também toda a queima, toda a queima que é feita na caldeira, o carbono liberado, ele é neutralizado pela própria floresta que pertence à fazenda lá. É super bacana, vale a pena se um dia você puder visitar, mas se não puder visitar, meu amigo, experimenta já a Magnífica Cristal, que você vai ficar maravilhado com isso daí. Tá bom? Uma magnífica ideia, meu amigo, é fazer uma cachaça, uma caipirinha, com a Magnífica Cristal. Curtiu o vídeo? Curte lá o nosso canal, dá um like, curte também a Magnífica. Quer conhecer a Magnífica? Tá aberta aqui, vem aqui na loja, aqui no Copan, no centro de São Paulo, na República, vem conhecer, vem experimentar, vem dar a sua opinião. Saúde, meu amigo!